No vídeo de hoje você vai conhecer a impressora HP Deskinjet 2774, uma impressora barata com Wi-Fi e além disso você vai descobrir também se essa impressora HP Deskinjet 2774 é boa mesmo, se vale a pena tudo isso nesse review completo. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto, confere a sua inscrição aí embaixo e bora conhecer um pouco mais sobre essa impressora HP Deskinjet 2774, se ela é boa e se vale a pena comprar essa impressora HP mais barata e ainda por cima com Wi-Fi, bora descobrir. Primeiro a gente vai falar sobre as características dessa impressora, a HP 2774 é uma impressora multifuncional, então ela consegue imprimir tanto em cores como em preto e branco e ainda por cima faz cópias e também digita documentos. O legal dessa impressora é que ela consegue trabalhar através de Wi-Fi, você pode facilmente imprimir qualquer tipo de documento, foto a partir aí do seu celular ou então num simples tablet. Além disso, ela também é muito parecida com outro modelo da HP, que é o 2776. Sua instalação através do smartphone acaba sendo prática e bastante intuitiva, basta seguir aí o guia e utilizar também o aplicativo HP Smart. Dessa maneira acaba ficando muito mais fácil pra você fazer qualquer coisa através do celular, onde você pode visualizar e imprimir o que você quiser, tudo através do seu celular ou então do tablet. Além disso, a qualidade de impressão para textos é muito boa, ela consegue imprimir em preto e branco ou então também em colorido. Também a impressão aí para fotos possui uma qualidade de impressão de fotos que é suficientemente boa, porém ela não imprime fotos sem bordas. A impressão das fotos em boa qualidade acaba demorando um pouco mais, já se você pretende, por exemplo, imprimir pequenas imagens ou gráficos de trabalho acadêmicos ou então documentos, ela acaba sendo muito mais recomendada. Outro ponto super positivo dessa impressora HP Jaskin Jet 2774 acaba sendo o seu preço, já que ela é considerada uma das melhores e mais baratas impressoras que você vai conseguir. Além disso, ela tem um sistema mínimo operacional que é o Mac SEER V10.12 ou então Windows 10. Conta aí com 7 processadores de 1 GHz por 32 bits ou 64 bits. 2 GB de espaço disponível em disco rígido. Conexão com internet e porta USB. Dessa maneira você consegue imprimir rapidamente, de forma fácil e totalmente intuitiva. Ela tem resolução de digitação de 1200 por 1200 dpi, o que acaba sendo essencial para você utilizar, por exemplo, imprimir, digitalizar e imprimir documentos. Se você é, por exemplo, aquela pessoa que não está constantemente imprimindo documentos, você imprime de vez em quando e você precisa de uma impressora multifuncional, essa HP Jaskin Jet 2774 acaba sendo a melhor opção para você. Então, se você estava naquela dúvida sobre se a impressora multifuncional HP Jaskin Jet 2774 é boa, a resposta claramente é que sim. Ela é uma impressora muito boa, se você precisa de uma impressora para aquele uso mais ocasional. Ela também é uma impressora com vários recursos de impressão sem fio e é lógico, barata. Ela também é prática para ser instalada, além de ter a opção aí de multifuncional. Infelizmente aí, ela não tem aquele tanque de tinta. Tudo é baseado em cartuchos de tinta. E se caso acabar, você vai ter que trocar o cartucho. Porém, se você precisa de uma impressora barata, multifuncional e ainda por cima que possui Wi-Fi e seja barata, essa HP Jaskin Jet 2774 acaba sendo uma ótima opção para você. Agora, se você precisa de uma impressora para uso diário, que você sempre está imprimindo fotos, documentos, aí a melhor escolha para você acaba sendo a impressora Epson EcoTank L3 250, que já é uma impressora com tanque de tinta, também com Wi-Fi, só que aí ela tem um preço muito mais elevado. Ela já é uma impressora mais para aquele uso diário, que você sempre está imprimindo vários e vários documentos. E é lógico, para te ajudar ainda mais, eu vou deixar o link das duas impressoras, tanto da HP Jaskin Jet 2774, para você que está buscando uma impressora multifuncional barata para imprimir alguns documentos ou até fotos, ou então, para você que utiliza muito aquela impressora. E aí, você já pode ficar aí com a impressora multifuncional EcoTank, que acaba sendo a melhor opção para você. Mas as duas aí são ótimas, cada um para um tipo de pessoa diferente. Então, caso você quiser comprar qualquer uma das duas, é só conferir o link na descrição do vídeo, ir lá no site da Amos e adquirir a sua, combinado? E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe, já conheceu um pouco mais sobre a impressora HP Jaskin Jet 2774, a impressora barata com Wi-Fi. Descobriu se essa impressora Jaskin Jet 2774 é boa mesmo, se vale a pena tudo isso nesse review completo. E além disso, também enviou aí uma outra opção de impressora, para você que utiliza muito, está sempre aí precisando imprimir documentos e fotos. Então, se você curtiu esse review de hoje, não esquece de deixar aquele like maroto, confere a sua inscrição aí embaixo, porque o seu like e a sua inscrição é o combustível que alimenta o nosso canal. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo o nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço e até o próximo review. Já com a sua impressora aí no pente para você imprimir, descentralizar e também copiar tudo o que você precisa. Combinado? Um forte abraço e até o próximo review. Um forte abraço e até o próximo review.